Mãe curta, Wala! Wala! Do minha mãe, que é mãe curta, Wala! Do minha mãe, que é chocos, Mãe, nos quer que roca, Wala! Do minha mãe, que é chocos, Ila, do minha mãe, que é chocos, E, do meu pai, que é chocos, E, do meu pai, que é chocos, Namin nalakasirin Rabbiraham huma Kama Rabba Yani Sabira Rabbiraham huma Kama Rabba Yani Sabira Rabbiraham huma Kama Rabba Yani Sabira Rabbiraham huma Rabbiraham huma Nağalaya Bir isim Ağalaya İstediye 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 Also İstediye Obrigado.